Esse acordo com o MGI é aquele acordo do novo CEI? Não, não é um acordo, é um contrato. Isso, um contrato, ele envolve, porque até onde eu me lembro, depois do acordo TRVF4, a data prévia vai ser quem vai implementar o CEI no federal, não é isso? O contrato com o MGI é um contrato bastante amplo, de vários anos, aonde existe a possibilidade de outros órgãos, foram consultados para construir esse contrato, se não me engano, 13 órgãos, e tem potencial para ser mais de 22 órgãos, que a partir dos serviços ofertados já do portfólio da data prévia, possam imediatamente fazer OSs. Então é como se fosse um contrato prévio para acelerar o processo administrativo e operacional dos órgãos que são atendidos pelo MGI como sustentação administrativa. Então é a central de serviços compartilhados do MGI, fazendo um contrato amplo de tecnologia da informação conosco para os órgãos que eles servem e sustentam. Basicamente é isso. Dentro disso tem uma série de possibilidades de serviço, inclusive o CEI. E aí nessa questão, da maneira como você está colocando, eu estou aqui me lembrando, e a última coisa que eu vou te perguntar, porque quando foi anunciado esse negócio, teve um pedaço do setor privado que achou que vocês tinham, como é que o cara da CERF colocou, uma vantagem desleal. Como é que você enxerga isso nesse sentido? É claro, ou isso é simplesmente o reciclado de que as empresas públicas têm dispensas de licitação? É isso. Novamente um pouco essa história. Eu acho que o importante é o seguinte, cada país constrói a sua trajetória administrativa. O papel das estatais no Brasil, que é um papel que tem 60 anos, 70 anos, ele é um papel completamente relacionado ao Estado. Poucas são as estatais que efetivamente vão operar no mercado privado e competir no mercado privado. Essa é a exceção. A regra é um modelo de gestão para acelerar e potencializar as capacidades do Estado. E no caso de TI é exatamente isso. Nem CEP, nem Dataprev jamais competiu e imagino que jamais vai competir no mercado. Nós existimos para servir o governo. E nós somos os maiores contratantes do mercado privado de TI. Então, não nos enxergar como parte do Estado e achar que nós estamos competindo com o mercado me parece uma visão muito equivocada. O Dataprev é Estado. Nós somos 100% de propriedade. Não existimos para gerar caixa e sim serviços. E fazemos isso com intensas contratações junto ao mercado privado. Então, eu acho que isso é uma aposta no modelo da tal descentralização que eu menciono, que nunca levou a uma efetiva transformação digital em lugar nenhum do mundo. Todo país que, de fato, avançou a sua transformação digital, em algum momento concentrou e coordenou os seus processos de uma maneira centralizada. Isso hoje é, em enorme parte, representado pela capacidade de CEP e Dataprev. Inclusive porque, se você pensar que um DTI, um órgão de ponta, vai ter condições de efetivar um diálogo efetivo com grandes empresas multinacionais de tecnologia da informação que hoje dominam o mundo, não é só, não é real. Então, até para conversar, para ser ouvido, para ser enxergado por uma entidade gigantesca como uma Microsoft, como uma Google, como qualquer uma dessas, no mínimo, precisa aparecer no microscópio. e quem aparece no microscópio não são os DTIs da ponta, é CEP e Dataprev. Então, é um pouco essa discussão que eu acho que foi mal colocada. Já recebi aqui o pessoal da CESP. Tivemos um diálogo muito bom, muito adequado e vamos aprofundar esse diálogo até para ver onde efetivamente ele pode ser impactado, que é exatamente nas relações comerciais extremamente positivas que a Dataprev sempre manteve com o mercado.